Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estou de volta com a última parte da história da Júlia e do Evilázio. Demorei, gente, porque, enfim, como eu avisei na comunidade, né, aqui do canal, o meu notebook, quando eu tava terminando de editar essa última parte, deu pau, não, sei lá, desligou e não ligou nunca mais. Tive que levar pra assistência e resolvi reeditar tudo de novo, né, iniciar a edição com o celular, por isso que demorou horrores, mas estou aqui, né, com a última parte, peço desculpa pela demora, mas, enfim, espero muito que vocês gostem, um grande beijo e vamos assistir! Me ajuda aqui, por favor! Nós temos poucos minutos pra tirar a criança! Júlia! Júlia! Ouviram? Eu não ouvi nada. Vocês ouviram algo? O choro de uma criança, eu ouvi. O choro de uma criança. O meu netinho nasceu. Tenta salvar a criança. Nós vamos tentar salvar a mãe. Como assim salvar a mãe? Peraí, eu quero ver o meu filho. O que é que você tá acontecendo? Ainda bem, né, gente, que conseguiram tirar o Evilágio dali, porque tava mais atrapalhando do que ajudando com aquela gritação dele toda, né? Também, né, coitado? Quem não ficaria gritando igual ele? Eu ouvi uma criança chorando. Era o meu neto, não era? Ele está bem? Calma, gente, calma. Por favor, se ele não quer falar... Alguma coisa deu errado. Muito errado. Júlia foi levada às pressas pra UTI. Ela teve um quadro de eclamos aqui. Agora nós precisamos salvar o bebê, trocar imediatamente todo o sangue dele. Se houver algum doador na família... Mas que tipo sanguíneo raro? A B negativo. Barreto, Barreto, esse não é o seu tipo sanguíneo? Você vai doar sangue pro seu neto. Doutor Barreto, é meu filho, é negro como eu e é seu neto. Barreto, não me venha com atitudes racistas agora. Você vai salvar a vida do seu neto. Mas é claro, Joconda. Se todo o sangue do neném for o meu, será que ele vai ser branco como eu? Meu Deus, gente, o pensamento do Barreto. Se trocar o sangue do bebê, ele vai ser branco igual ele. Jesus, ele acha que é o sangue, é? Meu Deus do céu, é cada coisa que a gente escuta, né? E olha só o destino pregando pesos, né, gente? Logo, quem que vai salvar o bebê? O Barreto, que não queria nem que a criança nascesse, né? Então, doutor, pelo amor de Deus, diga alguma coisa. Minha mulher, meu filho, como é que estão? Ambos estão salvos. Estão se recuperando. E eu já posso viver eles? Claro, claro. Claro que pode. O bebê está na UTI neonatal. Na UTI? O bebê precisa de cuidados especiais neste primeiro momento. O seu neto teve que fazer uma troca de sangue. É, mas como eu já disse, ambos estão bem. E agora a recuperação é só uma questão de tempo. Graças a Deus. Eu e sua mãe não fazem você crescer, tá bom? Você vai ser um homem de verdade. Você viu como ele é lindo? Ele é o futuro, meu amor. E o presente também é a vitória do nosso amor. Ele é tão pequenininho, né? E ele é muito pequenininho. Nossa, achei que ia te perder, que ia perder nosso filho. Nunca tive tanto medo. Eu também fiquei com medo. Mas agora já tá tudo bem, né? Coitada da Júlia, né, gente? Que cara de acabada a coitada tá? Enfim, também, né, gente? Depois de tudo que aconteceu, quem não ficaria com a cara de morta, né? Tipo a Júlia, graças a Deus que deu tudo certo na última parte. Pensei até que ela ia morrer, né? Até deixei um suspensezinho no final. Quem não assistiu, não sabia, né? Algumas pessoas até comentaram. Será que ela morreu? Será que ela morreu? Tá aí a resposta, né, gente? Não morreu. E o meu pai? Ele não foi ver o neto? Ele doou sangue e não quis mais saber? Foi isso? Não, imagine. Papai tá debilitado com a transfusão, não é? O Barreto não é mais uma criança. E a espera foi tensa, foi longa. Mas ele está muito feliz com o neto. O pai salvou a vida do meu filho, mãe. Mesmo que ele não quisesse ver o neto, já fez muito por ele. E eu vou agradecer o papai pro resto da minha vida. O destino prega umas peças, não é? Dessa vez escolheu o Barreto. Você vê que, dentre todas as pessoas das duas famílias, o único que tinha o sangue compatível com o do bebê era o Barreto. E ele fez isso de coração. Ele queria salvar o neto. Já vou adiantando, né, gente? Que esse bebê veio o mundo pra, como é que fala? Mudar aí a cabeça do Barreto, né, gente? Porque, olha, ele mudou totalmente. Nem parece aquele Barreto racista, preconceituoso. Gente, que nem queria que aquele bebê nascesse. Nem parece aquele Barreto. Mudou totalmente. Agora é um vô babão, sabe? Todas as coisas boas e todas as horríveis que você me fez são infinitamente menores que o bem que você fez salvando a vida do meu filho. Eu vou te agradecer pro resto da minha vida, pai. Muito obrigada. Não tem nada que agradecer, filha. Eu tô muito orgulhoso disso. Tô muito feliz. Júlia, como é o nome dele? Vocês não escolheram o nome dele. Ah, eu não me importo nada que ele se chame. Quem tem o nome do avô... Não se empolga, não, que o seu neto vai ter o nome do avô, sim, mas do outro avô. Porque a gente já decidiu. O nome do meu filhote vai ser Misael. Esse, doutor Barreto, é o nome cristão que meu bisavô recebeu do dono dele ao desembarcar aqui num navio negreiro. E é em homenagem a ele que meu filho vai se chamar Misael. Eu só espero que o Brasil seja melhor pra esse Misael que tá chegando. Prometo que eu vou lutar pra que isso aconteça. Tudo bem. Ai, já tava na hora, né, gente? Chega de tanto Paulo Barreto. É Barretão, é Barretinho, é Barreto. Gente, quanto Barreto, né? Já chega. E gostei da homenagem aí que fizeram pro avô do Ebiládio, né, gente? Olha, uma homenagem muito boa e uma explicação maravilhosa que ele deu aí pra escolher esse nome. Eu não troco nada nele, tia. Nem uma unha. Minha lindinha, a vida não vai ser fácil pra vocês. Uma família multirracial, ela pode enfrentar alguns percalços. O Misaelzinho, ele vai circular nos dois meios. Claro, e se surgir preconceito, a gente vai ter que enfrentar. Ai, mas eu vou logo avisando, tia Lenir, eu não vou suportar, eu não vou dar mole pra gente preconceituosa, não. Ih, Barreto, ele sujou a sua gravata. Ai, a minha bela gravata italiana, a de eu. Ele regurgitou. Esse vai ser o marco, né, gente? Toda vez que o Barreto for pegar esse bebê, ele vai golfar assim na bela gravata dele. Então, vai ser várias gravatas que vão ser perdidas ao longo dessa jornada aí. Toda vez que ele pega, ai, eu acho que o bebê é assim, ó, vou fazer você pagar pelo que você falou pra minha mãe, sabe? Acho que ele ouviu dentro da barriga, ai agora ele tá descontando nas gravatas cara do Barreto. Vereador, Evilásio. Você não acha uma boa delícia? Ai, eu não sei, por mim, por mim você não entrava nessa, não. Eu acho que assessor parlamentar do Narciso, tudo bem, é um emprego como qualquer outro. Agora, concorrer a um cargo eletivo, entrar pra vida pública, ai, Evilásio, olha, eu acho que você devia ficar bem longe disso. O que você acha, meu bem? Olha, vereador, deputado, o Evilásio vai continuar sendo o que sempre foi. Quanto a parte do semi-alfabetizado, eu acho que você está redondamente enganado, meu bem. Vai fazer supletivo? É, eu já saquei uma coisa, Brantinha. Por mais que eu me esforce no trabalho, eu não posso contar somente com minha intuição. Não, não, eu tenho que estudar. Você não sabe como eu fico feliz de ouvir isso. Olha, você pode contar comigo, eu te dou a maior força. E a Júlia já ficou toda empolgada, né, gente, com o Evilásio aí, falando que ia fazer supletivo. Ela falou que ele poderia até fazer faculdade, e aí já foi perguntando qual curso que ele queria fazer. E ele mandou ela aí com calma, né, porque estava só ainda pensando em fazer supletivo e ainda nem nada de faculdade. Então, para ela ir se acalmando, coitada da Júlia, eu fico toda empolgada. E aí, doutor, quando é que nosso filho pode ir para casa? Ah, o Misael está ótimo. Ela está pronto para enfrentar a vida lá fora. Eu só não dou alta agora porque já está um pouco tarde, mas amanhã de manhã vocês podem fazer as malas. Ah! Que ótimo! E vocês já se decidiram para onde a Júlia e o bebê vão nesses primeiros dias? Na Portelinha, é claro, dona Joconda. Na Portelinha? Tá, boa noite. Imagina, Brantinha, a gente amanhã já vai estar na nossa casa. E, gente, a Joconda ficou toda preocupada, né, porque ela queria que a Júlia fosse lá para a casa dela, nesse primeiro momento. Mas aí o Ivilásio falou que não, que a casa já tinha terminado a obra, que já estava toda pronta, esperando ela, enfim. E aí convenceu a Joconda a ficar mais tranquila, né, deixando ele levar a Júlia lá para a favela. Ainda não me acostumei. Toda vez que o Narciso fala que eu vou ser candidato a vereador, dá-te esquisito, sabe? Achei que era isso que você queria. Não, é isso que eu quero, sim. Só de pensar como minha vida está mudando, sabe? Desde que o teu padrinho te escorraçona. É. Agora que agora você vai precisar do apoio do Juvenal. Mas do jeito que ele está furioso comigo, ele vai odiar me ver candidato. Sim, gente. Mesmo a Júlia falando que não concordaria, ela chegou à conclusão e concordou, né? E aí o Ivilásio se candidatou. Agora ele está concorrendo a vereador. Como ele viu, como vocês viram ele falar, que está preocupado, né, com o padrinho dele, que provavelmente não vai gostar muito dessa ideia, né? Vocês estão enrolando demais. O Nenê ainda está chorando. Olha, o carro está lá embaixo. Vou olhar vocês na porta ali. Doutor Barreto, obrigado, mas não precisa, não. Eu estou de carro aí também. Você comprou o carro? Não, ainda não. Mas o deputado Narciso Telerman me emprestou o dele. Eu só espero que agora você tenha a carta de habilitação, é milhado? Eu tenho sim, doutor Barreto. De novinha em folha. Agora ninguém me pega mais no pontapé. E essa aí, gente, foi para o Barreto, sabe? Tenho certeza que ele falou essas coisas para o Barreto, porque ele foi preso. O Barreto armou a Blitz lá e ele acabou sendo preso porque, enfim, estava todo irregular, né? Aí ele falou essas coisas para o Barreto se ligar. A gente chegou em casa, filhinho. Gilayne, segura-me o Israelzinho um pouco aqui, vai. Eu? Pegar no colo essa coisinha mole toda desengonçada? Deus, bem livre. Vai que eu quebro ele. Assim você já vai treinando para continuar assistindo. Ih, não me gasta não, hein? Eu nunca vou ter filho. Só se for de chocadeira. Foi. Olha aqui. Gente, assim, eu acho que eu ainda não falei aqui. Eu sempre falo quando eu faço alguma história que eu amo um personagem, né? A Gilayne, ela é o meu personagem favorito dessa novela. Pensa, adoro ela. Amor, nossa sala. Ai, é muito linda, Vilásio. Ó, o quartinho do Israelzinho. Nossa, ótima, a casa é ótima. Nosso quarto. Nossa suíte? É, não, não é exatamente a suíte porque o banheiro fica ali no corredor. E a cama também não é grandona, como você gosta. Brincando, eu adorei mesmo assim. A cama é ótima. Nossa laje. Que linda, Vilásio. Ó, e coloquei uma máquina de lavar ali pra você não ter muito trabalho quando for lavar roupa, viu? A preocupação da Júlia não foi nem se tinha uma máquina de lavar ali, né, gente? A preocupação dela foi mesmo se não ia ter um tarado vigiando ela com binóculo lá na outra laje, né? Como já aconteceu assim que ela mudou lá pra favela. Eu nem vi você entrando, a gente tava aqui trocando ele, só vi agora. Parece mais uma lesminha. Você pensa o quê? Que você sempre foi assim? Com esse bundão enorme? Não, você já foi uma lesminha assim, como ele é. Quer pegar ele um pouquinho? Cuidado. Cuidado com a cabecinha, não tá? Que menininho. Ai. Que lindo. Cheiroso. Gente, adiou quando, né, defender o netinho dela. Defendendo mais do que a própria mãe, né, gente? A Júlia que leva tudo, enfim, na esportiva. Mas, olha, essa foi a primeira vez que a Gislaine conseguiu pegar o sobrinho dela, gente. Porque na cabeça dela ela ia quebrar o garotinho todo, sabe? Era muito mole, enfim. É, o Zinho pegou pesado essa noite, hein? Quantas vezes ele acordou? Um às cinco, não foi? Eu nem lembro. Ai, fralda, você que trocou. Se eu preguei os olhos, duas horas, essa noite foi muito. Nossa, como eu queria um guindaste pra me levantar dessa cama. Nossa, e se eu tivesse que acordar todas as vezes que ele chora, eu ia estar muito mais cansada. Esse chora aí é de quem tá com fome, mamãe. Ele tem uma mãe. Ai, aquele guindaste. Pois é, meus queridos. Bem-vindo à vida da maternidade e paternidade, viu? Quando aconteceu comigo, eu não conseguia era dormir, gente. Tive algum treco aí do sono que eu não conseguia dormir. Parecia que eu tava me afogando toda vez que eu tentava dormir. Enfim, mas não vamos falar disso, né? Eu acho que você devia pensar melhor antes de partir pra essa. Ai, Vilá, já batalhei tanto por esse filme. Eu não posso ficar de fora agora, que as coisas estão andando. Olha, tem até produtor gringo interessado. Mas você vai conseguir cuidar do misaelzinho? Vou, eu vou. Eu já falei com o Duda. Ele pode ficar lá comigo. Eu só trabalho meio expediente. Tá bom. Se você acha que vai dar conta, vai nessa, vai. Deixar o neném na creche. Creche? Filha, tá com desse. Ela abriu uma lá na ONG. Ele é muito pequenininho. Eu não vou ter coragem. Vai lá na creche. Faz uma visita sem compromisso. Fica nos fundos da ONG. É, pronto. Eu vou lá com você. Eu fui com as tardes lá mesmo, trabalhando na ONG. Tá, eu vou fazer uma visita, sim. Bom, gente. A Júlia, né? Ela quer voltar a trabalhar pra ajudar nas contas em casa. Só que na cabeça dela, ela queria trabalhar e levar o garoto pro trabalho, entendeu? Porque ela conseguia amamentar todas as vezes que ele quisesse mamar. E não queria deixar na creche. Só que, enfim. Ela teve que fazer a visitinha na creche, né? Se eu não tivesse que trabalhar, eu nem deixávamos elas. Seu bebê vai ficar em ótimas mãos. As mulheres que estão dentro das crianças são mais como você. E depois elas se revezam aqui pra poder trabalhar em outros lugares também. Não, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ficar longe dele. É melhor eu esquecer esse trabalho. Não vai dar certo. O bebê vai ficar bem aqui, junto com todas as outras crianças. Fica tranquila. O filho da Branquela vai ficar aqui na creche da gente? Aqui não tem essa história de Branquela, não. É todo mundo igual. Ai, Jesus. Sempre tem uma, né, gente? Eu aí não julgo a Júlia, né? Quando eu fui deixar a minha na creche também pela primeira vez. Deu vontade de voltar, né? Na hora que eu tava saindo, deu vontade de voltar. Pegar minha filha e trazer pra casa de volta. É esse sentimento, entendeu? Então, não julgo. A gente quer se ver livre, né? Por um tempinho deles. Mas quando a gente tá realmente livre. Coloca lá. Ai, que saudade. Ai, que desespero. Ai, que tudo, né, gente? Amor, por favor, pega aquela camisa minha que tá lá no varal. Ai, eu não posso, amor. Eu tô atoladíssima aqui também. Eu tenho uma reunião com aquele produtor americano que quer comprar os direitos da Batalha da Portelinha. Oi, Lucimar. Tudo bem buscar você? Hoje é seu dia de tomar conta das crianças da creche. Mas logo hoje? Você foi avisada com antecedência, Júlia. Toda mãe tem que cumprir um turno. Não dá de jeito nenhum. Olha, eu posso ficar dois dias seguido, se vocês quiserem. Olha, se você não puder vir, e infelizmente nós não vamos poder mais aceitar o netinho aqui. A não ser que você arrume uma substituta. Mas logo eu? Pelo amor de Deus, punhadinha, você é minha última esperança. Ah, agora eu queria ter punhadinha, hein? Tá ruim, hein? Não me gasta, não. Gislaine, eu pago uma tarde no salão de beleza pra você. Ah, nesse caso... Minha boca aqui! Ai, meu amor, eu vou chorar também, gente! Aqui, tá bom, vai! Coitada da Gislaine, né, gente? Saiu, foi caro essa ida no salão. Ela não imaginava que ia ser assim. E ela ainda perguntou a Júlia se a criançada chorava, né? E a Júlia, claro, falou que não, jamais. Eram uns anjos. Olha isso. Coitada. Acho que ela se arrependeu amargamente. Não quer dizer que ele quer que eu vá contigo. Júlia, nós vamos pra Hollywood! Quem é que vai cuidar do nosso filho? Calma, Világio, calma. Até o dia da viagem eu resolvo isso, calma. Ah, tá. Então você já decidiu que vai. Claro que eu vou. Como é que eu vou? Eu vou perder uma oportunidade como essa. Achei que você fosse ficar feliz com as minhas conquistas. Tô feliz, sim. Só que eu achei que uma decisão como essa, que afeta tanto a nossa família, você ia falar comigo. Claro que eu ia te falar, Világio. Só que você entrou, você ouviu a conversa toda. Olha, lindeza, você entende o quanto esse trabalho é importante pra mim? Mas o nosso filho e a minha campanha pra vereador também são importantes. Peraí, Világio, você tá sendo injusto. Olha e põe justo nisso, né, gente? Porque assim, a Júlia, ela não queria que ele se envolvesse na política. Porém, ela aceitou, embarcou na dele, fica com o Misael sozinha pra ele ficar planfletando e enfim, né, gente? Conversando com o pessoal da favela, atrás de voto, e ela fica se virando ali. Mas quando é a vez dela, gente, olha como o Evilágio age. Pelo amor de Deus. Eu dou a maior força na sua campanha. Eu fico com o Misaelzinho o tempo todo, o tempo inteiro. Ah, o que é isso? Júlia, você tá feliz com a vida que tá levando aqui comigo? A questão não é essa. Você tá fugindo da pergunta que eu te fiz. Pelo amor de Deus, não dificulta as coisas, não. Não é possível. Será que você não entende que eu tô fazendo... Olha aqui. Olha aqui, eu não admito que você me deixe falando sozinha. Não, Júlia, se você pode tomar uma decisão como essa sozinha, você também pode ficar falando sozinha. Será que você não tem noção do tanto que você tá sendo egoísta? É que já não é de hoje que eu tô notando que você tá distante e tá estranha. Você está ou não está feliz com a vida que tá levando aqui comigo na porta-linha? Eu era muito feliz. Mas agora, depois dessa sua atitude, cara, eu tenho até dúvida se vale a pena eu ficar do seu lado. Cansou de brincar de pobre, não foi? Eu não tô arrependida de ter vindo morar aqui. Eu tô me arrependendo de ter casado com um cara que perdeu a noção do tanto que tá sendo egoísta. É isso que você pensa de mim? É isso, é isso, é isso sim. É isso que você tá mostrando com essa sua atitude, atitude boba, atitude matura. Quem tá sendo egoísta e cega aqui é você. Mas, gente, como que pode? Gente, quando eu vejo uma cena dessa, seja em novela, seja em filme, seja no que for, me dá um ranço, me dá uma raiva da pessoa. Que machista, escroço. Desculpa as palavras, gente, mas não me desce. Tenho muita raiva, fico toda vontade de esganar a pessoa, viu? É sério, eu não aguento. Então, na cabeça do világio, a Júlia só serve pra cuidar do filho, apoiar ele nas porcarias dele, não é? E a vida dela deixar de lado? Pelo amor de Deus, ela precisa ter vida, gente. Não, não aguento, não engulo, não gosto. Foi escrobo. Eu acho que o világio está agindo exatamente como o Barreto teria agido no passado se eu tivesse tentado uma carreira. Mãe, mas isso não é justo. Justo não é mesmo, principalmente porque o világio já te conheceu trabalhando. Eu já tomei a minha decisão, mãe. Eu não vou desistir da minha carreira só porque o világio quer. Ai, mas eu também queria que ele entendesse as minhas razões. E você acha que ela tem razão, Narcísio? Claro que ela tem razão, o világio. A Júlia tem uma carreira, não tem por que abrir mão dela. Ainda mais desperdiçar uma chance dessa rara que apareceu, imagina. Bom, de qualquer forma, eu não viajo até o dia do comício, né? Então até lá eu vou tentar me entender com o meu marido, né, mãe? Faça isso, meu bem. Isso é o melhor. E você, mãe, você vai no comício? Claro que sim. E se duvidar pra apoiar o világio, eu sou capaz até de fazer um discurso. Mas quem sabe até eu não me saio bem. Ah, mulher. Ansiosa pra essa conversa da Júlia com o világio. Espero que ele não tenha outro ataque, né, gente? Pelo amor de Deus. E sim, já adianto pra vocês que a Joaconda, ela vai no comício e ela vai sim, gente, falar, né? Ela vai mostrar o apoio dela ao világio. E, gente, paz, bem. Com o que vai acontecer? Eu vou ter tanta risada nessa cena que vocês não estão entendendo. Eu queria te pedir desculpa, Júlia. Nada a ver o que eu fiz, ficar te ameaçando, te cobrando. Prometo que eu nunca mais vou fazer isso, tá? Eu adoro a vida que a gente tem aqui. Só que eu quero viajar. É importante pra mim, profissionalmente. Mas e o nosso filho? Eu tô em plena campanha e a Gislânia é onde me rolar. Você pode ficar com a minha mãe, se você não se importar. Tá tudo bem. Eu te amo tanto, branquinho. Eu te amo. Não briga mais comigo, não. Também não briga comigo, não. Tá vendo, gente? Como resolveu. Custava. Custava ter essa conversa nesse tom, desse jeito, antes de explodir igual um escroto. Não custava, né? Se fosse assim, conversando na calma, tudo bem. Mas precisou ir lá pedir conselho dos outros pra poder resolver as coisas. Pelo menos resolveu, né? Nossa. Tchau, branquinha. É tão melhor ser amado que brigar, né? É, mas ser amado e depois de brigar é melhor ainda. Delícia. É. Agora você não começa a brigar comigo pra depois fazer as pazes, não, tá? Não gosto de brigar com você, não, branquinha. Minha querida, você tem certeza que quer cometer esse ato três loucados? Você não tem prática de falar em público, meu amor? Será que aquela geringonça vai me dar um choque? Oh, meu Deus. Isso não vai prestar. Chegou o dia do comício, gente. Não mostrei pra vocês, mas o padrinho do Evilage, né? Ele decidiu que também iria se candidatar. Ele não gostou nada do Evilage estar concorrendo, né? E aí ele resolveu se candidatar. E tá os dois nesse impasse aí, um atacando o outro. E como ele já fez o comício, agora é a vez do Evilage, né? E a sogra do Evilage, claro, né? A gente vai falar, vai mostrar o apoio dela pro Evilage. Eu agradeço. Muito obrigado, dona Gioconda. É uma honra te ter como minha sogra e uma felicidade te ter na minha campanha. Muito obrigado. Obrigada, Evilage. Eu não sei se vocês sabem, mas meu marido e eu tivemos algumas dificuldades pra aceitar o Evilage. porque, naturalmente, nós queríamos o melhor pra nossa filha. O meu marido não suportava ter um gerro negro, favelado. Vão matar Gioconda e vão me fritar. Cala a boca, perua! Volta pra casa! Eu posso ser perua, mas você, você, você é um covardão que fica se escondendo porque não é homem. Você não é homem sequer pra assumir o que você diz. Grita insultos, cospe impropérios, vomita, calúnias e infâmias. Você vai ouvindo que a tua mãe não teve tempo de te dizer que estava recebendo cliente. Dona Gioconda, não precisa falar mais nada. Não, avô não, piora as coisas. Júlia, aquele covardão me interrompeu. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou falar, eu comecei e vou acabar. Eu vou até o fim. Viu, gente? Eu falei e isso foi porque eu retruzi bastante essa cena, mas teve muita coisa. A Gioconda, gente, olha, diminuiu aí, desceu do salto mesmo, eu achei, foi pouco. E vocês viram como ela xinga, gente? Sabe, muito bonito, é bonito o jeito que ela xinga. Me lembrou uma moça que eu sigo no Instagram, aquela moça do batom vermelho, eu tenho certeza que alguém aqui deve já ter visto o vídeo dela, que ela ensina como você xingar com classe, entendeu? E a Gioconda xingou com classe mesmo, gente, eu adorei, eu dei tanta risada até do barreto nessa cena. Vou me fritar junto, com certeza. Eu falei da dificuldade que foi aceitar o Evilásio, porque eu queria explicar pra vocês que às vezes pais cuidadosos também erram. Mas nenhum pai, nem ninguém tem o direito de fazer, de escolher o que os filhos ou que qualquer outra pessoa deva fazer. Cada um de nós tem as suas escolhas. Por que não escolher em quem votar? Por que vamos votar de cabreço? Não, não. Por quê? Não temos opinião? Não sabemos o que queremos? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Mas pra mim, tá na hora de dizer chega. Chega. Chega dessa gente que pensa. Chega. A senhora tá certa. Chega mesmo. Chega. Chega. O nosso voto que decide quem vai administrar, quem vai cuidar da nossa cidade, da nossa comunidade, da nossa rua. Chega. Pois é, gente. E ela falou e falou muito bem, sabe? Todo mundo falando que ela ia ser um desastre ali. Até que começou ruim, por causa do rapaz, né? Que foi chamar ela de piru e ela não gostou. Mas depois melhorou. Ela só tava querendo chegar aí. E foi com esse movimento do chega, né? Que ela começou o movimento dela. Eu não vou mostrar, mas foi bem no finalzinho da novela. Ela até foi pra Brasília. Enfim, gente. Chega dessa corja que rouba, só nega, corrompe e enriquece com o dinheiro dos pobres. Eu quero mudança. Eu vim aqui hoje pra dizer que meu voto é do Evilásio. Não porque ele é meu gerro, mas porque ele é um homem que não se intimidou diante das pessoas poderosas. Eu estou aqui porque este homem é o homem que eu quero que me represente. Gente, quando eles chegaram no comício, né? Não tinha ninguém ali. Porque o padrinho do Evilásio tinha feito antes, né? Então o pessoal já tinha assistido, foi pra casa. Mas só que depois que a joganda foi lá e fez tudo isso aí, né? Falou tudo isso que ela falou aí, encheu de gente, todo mundo conseguiu assistir. E confesso que o Evilásio nem precisaria ter falado depois, porque a joganda deu conta de tudo. Ai, tudo certo. Será que eu não estou esquecendo nada, não? Pelo tamanho dessa mala, capaz que você está levando é coisa demais. Vou ajudar. Bom, fechou aqui. Ah, fechou aqui. Agora foi. Sério mesmo? Será que eu não estou fazendo uma loucura, velho? Não, Branquinha, não está fazendo loucura nenhuma, não. Você está pensando na sua carreira. Pode ficar tranquila, que seus dois homens vão ficar muito bem aqui sem você. Gente, será por que a mãe sempre pensa, né? Quando tem que viajar, quando tem que sair e deixar a cria com o pai, a mãe sempre fica pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que esses dois vão sobreviver? E olha, pra surpresa, eles sobrevivem muito bem. Nós, mãe, somos besta mesmo. Realmente, Júlia, se você não correr, meu bem, você vai perder o voo pra Los Angeles. Eu acho que até que eu queria isso. Não, amor, agora ajoelhou, tem que rezar, então vamos embora. Deixa uma coisa mais linda, deixa uma coisa mais linda da minha vida. All my troubles seem so far... Júlia? Oi, amor, acabei de chegar em Los Angeles, já estou no hotel amanhã, é a festa de lançamento do filme. Estou até um pouco lerda por causa desse fuso horário, mas eu tinha que ligar pra te dizer uma coisa. Fala, meu amor. Que eu te amo muito e eu quero passar a minha vida toda do seu lado, viu? Quando eu chegar no Brasil, eu quero ter outro filho, tá? Ah, tudo bem, tudo bem. A gente pode tratar disso, sim. Olha, te amo, meu amor. Ó, tô morrendo de saudade, tá? Dorme direitinho. Volta logo. É pra isso que serve a viagem, né, gente? Quando o casal viaja, um fica longe do outro, fica assim, ó, apaixonado, mais apaixonado, com saudade, uma amelação. Então, por isso que diz, né, gente, apaixonado é muito pista. A prova disso é isso aí, ó, tá vendo? O que você acha, Branquinha? Que é um casamento coletivo na portelinha. Não acredita, Vilado, isso vai ser uma farra. Claro que eu topo. Claro, e eu também aceito me casar com você, viu? Então, eu vos pergunto, é de livre e espontânea vontade que aceita o casar? Sim. Sim. E pensa, gente, num tanto de casamento que teve, né? O povo deixado pra casar, todo mundo foi no final da novela. Foda-se, contada. Pensa no meu novela pra ter tanto casamento que eu acho que uns oito, ou fez seis, por aí. Casamentos que teve aí junto com a Júlia. Antes de mais nada, gente, eu quero agradecer o apoio e a confiança que todos vocês depositaram em mim. Se eu sair vitorioso, foi por causa de vocês. Por isso que eu vou lutar com todas as minhas forças pelo bem dessa comunidade. Vou ficar aqui repetindo promessas de campanha, que a partir de agora, essas promessas vão se tornar realidade. Eu só prometo, eu vou me dedicar de corpo e alma a essa comunidade maravilhosa. A foto, não é isso, meu amor? A foto, claro. Vamos ficar ali, naquele canto. Leny, você tira a foto da família. Ué, mas eu não vou aparecer na próxima. Olha a foto, olha a foto. Um, dois, três e... Can't you see? Bom, meus amores, essa foi mais uma história concluída com sucesso aqui no canal, né? Não foi tão com sucesso porque, enfim, teve um previsto no final, demorei bastante. A qualidade não ficou tão boa quanto os que eu já estava trazendo, porque foi editada com o meu telefone, né, gente? Ou seja, enfim, esse bagaço aí, mas a parte boa é que eu consegui trazer e vocês conseguiram entender. Espero muito, gente, que vocês tenham gostado dessa história. Deixa aqui nos comentários um casal, preferência de um casal. Quer saber, eu escolho o casal da sua preferência para estar trazendo a história aqui, tá bom? Pode escrever que eu leio todos os comentários. E o casal que eu não conheço, normalmente, eu vou pesquisar para me saber qual é o casal, entendeu? Então, possa ser que o seu casal seja o próximo casal postado aqui no canal. Um grande beijo e até a próxima história.